Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Somos do canal Caminhos de Kombi. Pois é, poderíamos dormir aqui? Poderíamos, mas não vamos. Estamos assim, uma construção abandonada. Queremos ficar em um lugar onde tem água, gente. Vocês sabem que nós gostamos de água. E decidimos levantar campamento. Onde iremos dormir hoje, Alcides? Não sei, não. O sol já se pôs aí, né, gente? Vamos caçar um cantinho para dormir? Isso aí. Bora lá. E uma peculiaridade. Essa língua presa aí é problema. Pois é, gente. Eu tenho um distúrbio aí na fala. Não consigo falar muitas palavras, mas você está aqui para me... Não corrige. Não tem problema, não. Para complementar as minhas frases, as minhas palavras. E, gente, pasmem. Os jovens daqui, a gente reparou que chegaram agora. Olha a diversão deles. Vocês conseguem ver? Tem só empinar, se arrebentar aí. Eles vêm tudo para cá, que é um lugar deserto, né? Não tem trânsito. Ó, eles sobem. Reparem. Tem pouco trânsito. Eles sobem no lugar tão abandonado que eles vêm brincar aqui, ó. Eles sobem... E descem empinado. Cada lugar tem suas diversões, né, Alcides? É. É. E se... Caso caia, fica sem couro nas costas, vocês não acham? Sem couro nas costas, na cara. Olha só, gente. Vê se pode. E essa é a diversão dos jovens daqui. É, chegando aqui na M-010, sentido a Paricatuba. Acho que é 010. Não, é 070 aqui. 070, é isso aí. 010 é a outra. Ai, que vergonha. É 070. Não dou uma dentro nessas BR, nessas avenidas. Não dou uma corininha aqui da outra vez. Eu avisei que tava errado. Bora, meu povo. O pessoal tá tudo subindo pra Manaus. E nós no sentido contrário, hein. Todo mundo no final de semana, voltando pra casa. Já não, aí. E nós indo pro rumo a pegar descanso. E nós indo pro rumo a pegar descanso. E nós indo pro rumo a pegar descanso. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e vem com a gente chegando aqui em Paricatuba parece que tem uma chuvinha que está bem fresco pra cá diferente do onde a gente estava no vídeo passado nossa aqui choveu bem olha as costas d'água que está na beirada da lua tinha vindo pra cá antes tinha pegado a chuvinha eu queria filmar mas eu vou lá na cidade universitária abandonada só queimou a careca só queimou a careca mas a estradinha aqui de Paricatuba é muito gostosa gostosa e perigosa tem que andar bem devagarinho cada curva dessa é uma surpresa eu achei que a gente estava chegando mas não era uma 4km e você não falou nada deixa eu falar 4km estamos chegando gente Música 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 agora é real oficial eu queria saber o que era que o negócio estava ali o que? o negócio grande não sei se é melancia não entendi trem estranho pois é chegamos aqui na uma vilinha de Paricatuba muito charmosa antiga rústica a cidadezinha é desse jeito a cidadezinha é bacana nem parece que estamos tão pertinho de Manaus né Alcides é e até ali embaixo as assembleias as galinhas galinha 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 gente do céu chegamos vocês lembram daqui olha onde está a água lá embaixo estava a água estava aqui onde estão essas areia olha gente tá vendo ali embaixo eu achei que a água estava mais perto que o rio mas está mais longe tá vamos voltar lá para aquela pracinha onde a gente estava aquele dia pois é gente aqui não sei se vocês lembram dessa casinha aqui da outra vez talvez ele põe um print da imagem lá sei que estava tudo embaixo d'água tudo embaixo d'água tudo 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 mesmo tem uns carros indo né mas só que não vai ficar a glorinha aqui não é meio areia meio coisa vamos dar acho que é por ali isso aqui era tudo não tem como passar na estradinha acho que não é muita areia muito fundo aqui isso aqui estava tudo alagado vamos lá para ver isso aqui ó fundo do rio pisamos no fundo do rio chegamos no fundo do rio deu o pé deu o pé o rio negro hein ai gente olha aqui a aguinha corrente linda aguinha corrente uau bonitinha bem transparente hein bem transparentinha estou com vontade hein vai cair na água descer aqui não vamos lá no rio não acampar aqui por um dia aqui embaixo vamos acampar aqui uai lugar bonito aqui para acampar aqui olha descer com a glorinha aqui estou com dó ali naquele areião ali vamos ver não areião passa o problema é voltar lá depois mas sobe vamos ver aqui vamos dar uma olhada ali embaixo na beira do rio vamos dar uma estudada no lugar quem sabe nós acampamos aqui embaixo é mais pura tem menos poluição né ainda tem uma lixada doida aí mas está bacana vamos descer lá na beira do rio ver como é que está lá e aqui nós estamos chegando acho que nós vamos acampar por aqui daqui a pouquinho nós desce para cá e fica bem estreito o rio né está bem estreito o rio é largo para caramba e é quase amargo a gente quase conseguiu o mundão veio d'água era muita água agora está era um mundão veio d'água agora está meio mundão de água só agora está meio mundão de praia aqui isso sim não dá para atravessar nada não chega gente não vamos atravessar nada não olha que grande é um pouquinho largo né é olha olha Manaus está lá do outro lado né a ponte está logo ali lá tem Manaus Manaus está chovendo está mesmo ele estava quente daquele jeito acho que sim chegando aqui ó tempinho ali acho que está para chuva olha ué já vai entrar na água já nem chegou na beirada já está na água véia véia não pode ver uma água olha gostoso? é gostosa né ruim não vamos demais ai que delícia gente acho que eu vou lá buscar como eu não tenho cerimônia para entrar na água falar a verdade posso não sei se eu nem entro mas eu acho que entra que está com calor hein estou com calor acho que eu vou entrar na água também ai que água boa acho que eu vou deixar vocês aqui fora vou dar um jeito de tirar minhas coisas aqui vou para a água também não tem água não tem água não tem água não tem água é a sua água é bom gente fica para dar um força de água tudo que dá para precisar não é caracadense que bom né Qual demais? Tem coisa melhor? Eu não Tudo de bom Pois é gente, anoiteceu e a gente não resistiu, viemos com a Glorinha Dá uma olhada, olha, é praia mesmo, tem até buggy por aqui, olha só E olha gente, não sei se vocês conseguem admirar essa paisagem entre o rio e o nosso quintal, vai ser esse aqui hoje Delicioso, tivemos coragem e descemos sim com a Glorinha Agora vamos tomar um banho né Elcio? Tomar um banho Tomar um banho, pagar o banho de hoje É isso aí É de lei, pegar o chinelo aqui Partiu Viva meu povo Hora do que? Do banho Do banho Se não for a luz, sobra isso Mas nós temos a luz aqui Não é mais Vamos embora Temos uma luz aí na praia né, aqui no Amazonas temos praia gente Olha ó, tem até onda aí ó Opa Epa, cadê a luz? Cadê a luz? Opa Tá ventando que é uma maravilha gente Tá Isso, agora vamos tomar nosso banho É isso aí Bora 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 Sai de você hein Será que eu consigo tomar banho hoje? Eu não, pode tomar banho Pode tomar banho Pode tomar banho agora de tarde né Eu já tomei banho de tarde já Banho Tá quentinho, gostoso Ah, no meio do rio, no meio de noite Se você faz um banho de tarde É isso aí É isso aí Teste assim Vamos lá do rio v sexta Não tem um banho Teste aqui Tá investindo Teste Teste aqui Teste aqui Uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, relaxa, gente. Laça a lanterninha aqui. Olha, estamos aí há quase uma hora aqui paradinho. Pena que vai chover e nós temos que ir para dentro da porta. Está começando a garuar aqui. Mas está tão gostoso. Está bom demais. Queríamos passar para vocês o quanto é gostoso isso, viu? A gente gosta de campar no lugar deserto, assim, na beira da praia, na beira do rio aqui, né? Porque aqui não tem praia, né? Mas é praia. Praia toda ele tem som de areia. Tem até onda ali, ó. Mas, gente, se você puder e ter uma oportunidade um dia, acampe. Sai um pouquinho fora de casa. Mas é muito gostoso. É gostoso assistir. A gente traz vocês com a gente. A gente gosta que vocês assistem a gente. Deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal se você não for inscrito. Mas é tão gostoso. Mas acampe, acampe. Procura um lugarzinho aí próximo de casa. Isso. Num lugar perto. É que nem a gente andou aqui 30 quilômetros de Manaus aqui. Aqui em Manaus, 30 quilômetros. A gente consegue uma praia. Você que tem motorhome, antes de fazer grandes viagens, teste o seu motorhome, né? Que nem nós estamos testando o fogão que arrumou. Vai testar direito o... O todo. O todo. Então, as coisas que a gente faz, a gente testa pertinho de casa. Se tiver algum ajuste, estamos em casa ainda. É. Não tem perrengue, né? Que nem o pessoal fala perrengue, perrengue, perrengue. Mas vai chover. Outra coisa que eu falo também. Não fica só em camping, não. Procura alguns lugarzinhos de wide. É gostoso. Tranquilo. Começando a dar uma chuvinha aqui agora. A gente vai entrar ali pra dentro. Fazer uma jantinha. Uma pena. Ou se sobe a jantinha e bate no buchinho, né? A comer. Fazer ele fazer comida hoje. Tem que comer. Olha a chuva. Tá vendo a chuva. Tá caindo a chuva. Tava tão bom aqui. E partiu pra dentro, velho. Partiu. Recolheu as cadeiras. Recolheu as cadeiras e partiu casa. Ui, ui, ui. A gente até desligou tudo aqui, ó. Tá caindo. Está quase uma hora aqui. Faz quase uma hora que nós estamos aqui. A roupa tá quase seca ali, ó. A roupa quase secou tudo aqui. Eu vou estender ela dentro agora ali. Partiu arrumar a casinha pra entrar pra dentro. Tá bom, engrossou, engrossou. E aí, nós estamos aqui, né? Nessa escuridão. Ali, a Silvia tá aqui dentro. Só de boa. Sei não, hein, seu vó. Fazer janta. Vai fazer janta não, é? Tô com vontade não, porque eu já tô tão gostoso aqui, meu povo. Ai, tá tão aconchegante. Tá uma delícia. Fazer janta, eu quero jantar. Ai, me bateu uma friozinha, friozinha. Tô querendo comer. Ai, que bom. Olha, tô puxando, tá cobertinho, olha. Já tá cobertinho aí? Boa noite. Boa noite, vocês. Bom demais. Se tiver coisa melhor, nem quero, viu? Pois é, gente. Se recusou fazer comida. Ai, tá tão gostoso aqui. Demais é cobertinho. Tá bom, gente. Se der o faminto da vez, eu dormiria de boa sem janta. Eu tô com fome. Eu quero comer. Detalhe, almoçamos tarde. Não, era quatro horas que eu não acabo de comer. Tem que jantar. Meu Deus. Mas eu vou fazer aqui, ó. Fazer o quê? Uma linguiça, vou fritar uma linguiçinha. Vou pegar um queijo. E vou soltar tudo dentro de um pão e comer. O que vocês acham? Funciona? Linguiça. Queijo. Pão. Vamos lá ver o que nós vamos fazer? Fazer aquela coitadinha na linguiça. Vou botar no meio de pão. Quase pronto. Fazer aquela coitadinha na linguiça. Tô me sentindo preguiçosa, hein, gente? Eu levantei só pra comer. Coisa feia, hein, dona Silvia? Um dia pode, né? É. Fazer os grados de vez em quando. A maionezinha. Deixar o trem mais gordo ainda. E a Coca Light. Não presta, mas mesmo assim, pra estar tomando Coca Light. Vi tanto comercial dessa Helma Suprema no YouTube. Deu vontade de comer. Deu. e é bom, hein, gente? Vamos ver se presta. sanduíche de linguiça. Gostoso, hein? Sanduíche de linguiça? Uhum. Vamos ver. Bom. É ruim, não? Gostoso. Bora jantar, gente? Jantar? Ô, Breu, vira aí só pra esse jeito. Não dá pra ver nada. Só o barulhinho da água. Tá fora não dá pra ver nada, ó. Só a escuridão. Hum. Bom, hein? Hum. Muito bom. Parabéns, velho. Ah, só na cozinha. Farofa de ovo. Com linguiça. Mas é bom. Vale a intenção, né, gente? Aí, Maribães. Ah, mas meus lanches são sempre bons, né? Bom pra cozinha, viu? De vez em quando que é bom. Meus lanches... O café da manhã é sempre comigo. Verdade. E vem com a gente nos caminhos de Kombi. Tchau. Tchau. Tchau.